E aí galera, hoje trazendo pra vocês aqui um jogo inspirado no Silent Hills PT O nome dele se chama TP, um nome bem parecido E a gente vai estar jogando juntos aqui, eu sou bem fã daquele jogo, aquele teaser que teve do Silent Hills PT Vamos ver se esse aqui tá bom também Um joguinho curto Beleza, já começamos aqui na porta, no corredor Acho que não tem como voltar, não Legal, curti a musiquinha aqui Então o que que é? Ela tá ensinando como é que funciona, dá pra pular, caramba, dá pra pular Dá pra se abaixar também, dá pra correr, ixi, tá ensinando a correr Nossa, parece que o corredor ficou ainda maior Tá legal Aqui temos a foto, né, dos personagens É, parecido mesmo A mesma foto A foto do cara de, aos contrários, né, tá bom Opa, isso aqui tem uma escada, né Beleza, já abriram a porta, curti, né Pessoal educado, né, abrindo a porta aqui, né Olha, que é isso, passou um vultinho ali, tava aí curtindo a musiquinha, né Ah não, vou deixar a música, vou deixar, vou deixar Para com isso, para Olha, tem ali em cima Oi, oi, tudo bem? Calma Vamos, né, fazer amizade Não tem porquê, né, essa agressividade, assim Até deixei a musiquinha, né, podia ter Ah, temos aqui, ó Eu não consegui ler Eu não consegui ler porque foi muito rápido Tá bom, né Ah, vou tirar a música Você não está sendo muito gentil comigo, então vai ficar sem música também Não é bem assim as coisas Ai, meu Deus O que foi isso? O rádio Eu vou tentar ir Não, eu não vou escutar Eu sei que você está curtindo as musiquinhas aí Sei que E a música, eu não gostei, não gostei A música ficou Ah A foto do cara sorrindo, ele não curte o sorriso O fantasma não curtiu o sorriso do rapaz Deve ser o sorriso dele, né Ai, estou começando a ficar com medo Isso aqui é bom Curtiu o jogo Jogo simples Ai, tudo bem? Você não gosta da música, né? Vamos me desligar? Vamos me desligar a musiquinha? Você não curtiu, né? Se eu vim pra cá, você some? Não, né? E se eu vim de novo? Você ainda é pequeno É uma criancinha, né? Ainda Não, não acredito que eu vou ter aqui, não Tá bom, tá bom, já entendi Esse aqui é brincar, né? Quer conversar comigo Eu tava com alguma coisa atrás dele Para Aí, vou embora Aproveitar que abriu a porta, eu tô indo Criança mais mal educada É, viu? É, gosta de música Vou embora Ai, que bom Tá na paz, pelo jeito Tá na paz Tá 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 abrindo as gavetas, né? Agora Que legal Ou eu que abriu a gaveta? Não, já tava aberto, eu acho As outras gavetas não dá pra abrir? Tá bom Tá bom, não tem nada nas gavetas O lixo O lixo parece que tem uma coisa Tem lixo, né? No lixo tem lixo, né? Normalmente é isso que tem no lixo Olha, robô, até cadeira Tô começando a achar que Parou, né? Parou com os fantasmas Será? Opa, não tinha essa porta aqui Não tinha essa porta aqui Eu não lembro dessa porta Ixi, eu não curti essa porta Não, você tá brincando Coloca a música e abre a porta Quem sabe curte a música e abre a porta Não A foto do sorriso voltou Olha que sorriso lindo Opa, tem umas Tá tirando pra mim Olha aqui Uma flecha aqui O que que tem aqui? Opa, tem uma chave Ai Tinha uma chave no quadro Tá muito na cara, né? As flechas mostrando Isso, tranquei a porta, né? Ah, mas Aí Ei Ei Aí não, né? Tem um quartinho aqui Quartinho Nada tranquilo, eu acho Papelzinho O que que tem papel? Um caderninho As gavetas, né? O que que tem isso? O que que quer dizer isso? Tem quatro gavetas Que tá com mais E tem três que tem menos E tem um telefone Dá pra usar o telefone Mas não dá, não Uma gaveta aqui Ai, não Um espelho Mais uma vez Eu não apareço no espelho, né? Sou jampira Ah, essas gavetas Será que é essas gavetas? Tá Nada Isso aqui dá pra você Dá, né? Pra você abaixar Ctrl, tá? Ah, mas você Eu acho Sabe o que que é isso aqui? É certeza Que você tem uma sequência, né? Sequência pra Pra colocar ali Aqui não tem nada Ah, tem outra gaveta aqui Outra gaveta que não tem nada também Acende a luz? Não acende Tá meio escuro aqui Nossa, tem uns Tá pegando fogo lá fora, né? As luzes Parece que tá chovendo, né? Então tá bom É diferente dali É diferente É lá no outro lado Entendi É pra abrir as quatro gavetas Primeira de baixo Nossa Quero só ver Espero que não tem ninguém Não tem É aqui Tá, vamos supor que aquilo tá certo Tá, aquela de baixo não abre Então acredito que essas aqui são a de menos O risquinho de menos Vamos olhar de novo Vamos olhar de novo só pra, né? Lily Tá, Lily O que que você A menininha, então O que que a Lily quer dizer com isso? Essa aqui é aberta E essa aqui E essa aqui Deu certo Fez o estralo A menina A menina para Ai menina Ai menina Eu fiz o puzzle aqui Não sei Não sei o que vai acontecer Acho que ela não curtiu Que eu arrumei as gavetas Desarrumei, né? Não Eu não quero atender esse telefone Eu não quero Eu não quero atender Olha Entendi, Jana Alô? Fecharam a porta aqui Vou ficar no canto Como você chegou aqui? Esse lugar não é para você Se ela te encontrar Ela te matará Você precisa ir Agora Para, menina Lily, para com isso Lily Para, Lily Para, Lily Cara, essa menina vai aparecer aqui Cara, mas vai acontecer alguma coisa Opa, tem um papel Peraí ali Tem coisa Peraí Como é que levanta agora? Me abaixei aqui Sem que Pause-esque Por que que tá pedindo Para me dar o pause? Será que se eu fechasse o jogo? Hum? Eu vou fechar o jogo Não sei Não sei o que vai acontecer Mas eu vou fechar o jogo Desapareceu aqui Alguma coisa Tinha mais coisa aqui Acho que isso faz parte do jogo E faz parte do jogo Não acredito Ela tá ali Desculpa, menina Eu queria É que você Eu tinha que fechar o jogo Conseguia sair do quarto Essa é uma mocinha tão bonitinha Tão ajeitada, né? Caramba, vou levar um Nossa, que linda que você é Nossa, o teu cabelinho Tá meio bonitinho É quase certeza que ela ia me assustar Caramba, será que esse é o jogo? Fechou a tela do jogo Gostei do jogo Muito interessante Diferente Parecido mesmo com o PT Gostei Deu alguns sustinhos, né? Teve um puzzle ali interessante Espero que vocês tenham curtido aí o vídeo Eu vou ficando por aqui Um beijo, um abraço Até mais Tchau